Eu vim aqui até a Coquid mostrar as tendências do mundo fashion pra você. Ao meu lado o estilista Iris e a Juliana, eles são estilistas da Coquid Jeans e vai falar pra você tudo pra esta ação. Fala pra gente o que as pessoas de casa podem apostar com estilo. Eu acho que a peça coringa, a que não pode faltar no guarda-roupa nunca, vai o shortinho, né? O shortinho jeans, ele não pode faltar. Color, jeans, rasgado, detonado, o short jeans pra mim é peça coringa. Dá pra aproveitar com estilo e conforto, né? Dá, dá sim, porque como ele é uma peça coringa, dá pra fazer do look mais requintado pra noite, pro show que você vai ver numa arena fechada. Como tá de sandália de dedo, camiseta regatão, tá na rua, tá no melamela, dá pra tudo. Juliana, e fala pra gente como é que a Coquid pesquisa pra lançar essas novas tendências, as coleções, como é que é feito esse trabalho de preparação? A gente investe bastante nas estampas, né? As estampas tem cores flúor, cores bastante alegres, pra deixar o look mais feliz, mais alegre. Tem as estampas florais, as cétricas, todo mundo pode apostar nessas estampas ou não? Tem alguma restrição? O ideal é que aposte nas estampas. E o macaquinho também é uma tendência, né, Ari? O macaquinho vem em várias versões. O macaquinho vem de alcinha, o macaquinho vem com manga, o macaquinho vem com pérola. Vem estampada, assim, valendo mesmo, é estar com o macaquinho no guarda-roupa. Assim, tem que ter um, dois, três, nunca é demais o macaquinho. E agora a gente vai entrar, tá pertinho do inverno, a gente vai passar pros macacões, assim, longos mesmo, assim. Vai ter uma mudada, mas até março são os curtinhos estampados mesmo. Um forte também dessa estação são as jardineiras. As pessoas podem apostar, qualquer pessoa pode usar a jardineira. Ou não, tem aquela pessoa que não pode usar tanto, baixinha, gordinha, alta, magra, enfim. Ela é uma moda democrática, a jardineira? A jardineira é super democrática, é brasileira mesmo. Sol da Moda volta em breve, tá? Vai! 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 Vai!